Mais uma peça. — Eu digo ar, eu digo ar! — Vai, vai! — Cabe o meu patrão? — Ele está bem aqui, o diretor influencia. — Eita, cadá-da amarelo que eu sou! — Ah! — Marra do peixão! — Cabe o meu patrão. — Cadá-da amarelo que eu sou! — Tá fué! — Tô livre, velho! Vou dar minha linha pra casa, deixa eu ver. Ó, filha, dá tchau. Tchau, pai. Tchau, pai. Não pode não, mãe. É muito bom. Boa noite, boa noite. Tá bom? Não, não. Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem! Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Boa! Vamos marcar a boca ali! Ei Gustavo, que isso rapaz? Já estou pedindo que dá! Vamos, moleque! Cadê o amarelo aí também? Cadê o amarelo aí também? Vamos, vamos... Vamos! 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 Vamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?